Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Santa Catarina de Sena, virgem e mística do século XIV, no seu diálogo sobre a Divina Providência, suplica ao Senhor. Meu docíssimo Senhor, volta complacente teus misericordiosos olhos para este povo, e para o corpo místico de tua igreja, porque maior glória advirá a teu santo nome, por perdoar a tamanha multidão de todas as criaturas, do que só a mim, miserável, que tanto ofendo a tua majestade. Como poderei eu consolar-me, vendo-me possuir a vida, se teu povo está na morte? Quero, pois, e para cada um peço, quero inestimável caridade, que te levou a criar o ser humano, a tua imagem e semelhança. Um abençoado domingo para você. Deixe o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilhe. O Evangelho proposto na liturgia retoma o tema apresentado no Evangelho de domingo passado, no qual Jesus concluíra contando a parábola do homem que construiu celeiros, para guardar a sua colheita abundante. Mas Deus naquela noite perdeu contas de sua vida. Na liturgia, lemos o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos de 32 a 48. É um convite a estarmos de prontidão à espera do Senhor que vem. Nossa verdadeira segurança não está nos bens transitórios, mas em Deus mesmo. Aquele homem rico imaginou, para si, um futuro próspero e brilhante, mas todos os seus bens foram herdados por outros. Mais importante do que possuir ou construir palácios, a vida cristã consiste em esperar no Senhor, como providente de todas as necessidades, especialmente o desejo de eternidade. Por isso Jesus exorta os seus discípulos, Não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do meu Pai dar a vós o reino. Vendei vossos bens e dais mola, fazei bolsas que não se estraguem, um tesouro no céu que não se acabe. Ali o ladrão não chega, nem a traça corrói, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Depois conta uma série de pequenas parábolas. A primeira fala-nos do empregado que permanece atento à volta do Senhor a qualquer momento. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Esse servo, quando o Senhor chegar, irá servi-lo. Depois conta a parábola do dono da casa e do assaltante. Se ele soubesse a hora em que o ladrão viria, ficaria atento e não permitiria que arrombasse a sua casa. E conclui, vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar quando menos o esperardes. Por fim, conta-lhes a parábola do administrador fiel e prudente, à frente da administração da casa, e oferece comida a todos no tempo certo. Feliz o empregado, que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. De verdade vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mais do que os bens que passam e a traça corrói, o verdadeiro bem é buscar o reino. Os discípulos de Jesus não devem pensar em acumular, a não ser o amor que deve se multiplicar entre nós. O desafio do projeto de Jesus é esclarecido por Lucas nos atos dos apóstolos, que nos conta que não havia necessitados na comunidade cristã. No fim, seremos recompensados pelos gestos de amor e julgados por nossas atitudes egoístas e interesseiras. É como conclui o Evangelho de hoje. Aquele empregado, que conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Vamos rezar? Senhor, queremos fazer a vossa vontade que nunca nos afastemos do teu plano de amor. Dá-nos a graça de transformar nossas vidas num dom a ser partilhado, um coração comprometido com a verdade que sois vós mesmo e a justiça que é fruto do nosso comprometimento com a vossa palavra. Assim seja. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.